Boa noite a todos, boa noite amigos internautas. Nós tivemos aqui um pequeno probleminha técnico, por isso demorou um pouquinho para a gente iniciar os trabalhos de hoje, mas estamos aqui com a benção divina. E para a noite de hoje, nós temos a palestra com nosso irmão Edson, Bem-aventurados os aflitos, que nos trará alguns esclarecimentos acerca do nosso sofrimento, do sofrimento humano e as esperanças. Bom, Edson, por favor, obrigado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, boa noite a todos os internautas, sejam bem-vindos a esta seara de Jesus. E o tema que vamos estudar está aqui preparado, posto, Bem-aventurados os aflitos. E eu gostaria de iniciar lendo esta poesia bastante conhecida de todos nós. Eu fico com a pureza da resposta das crianças, É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter vergonha de ser feliz, Cantar e cantar e cantar, A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei, eu sei, Que a vida devia ser bem melhor e será, Mas isso não impede que eu repita, É bonita, é bonita e é bonita. E a vida, e o que é a vida? E a vida, o que é? Diga lá, meu irmão, Ela é a batida de um coração, Ela é uma doce ilusão. E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, É uma gota, é um tempo, Que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, É o sopro do Criador, Numa atitude repleto de amor. Você diz que é luta e prazer, Ele diz que a vida é viver, Ela diz que é melhor é morrer, Pois amada não é, E o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça, E na moça eu ponho a força da fé, Somos nós que fazemos a vida, Como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, Ninguém quer a morte, Só saúde e sorte. E a pergunta roda, E a cabeça agita, Eu fico com a pureza da resposta das crianças, É a vida, É bonita, E é bonita. Essa maravilhosa poesia de Gonzaguinha, Transformada em uma música muito difundida no Brasil, Cantada por todos nós, Em diversos momentos da nossa vida, Nos faz alegrar, Nos traz uma dinâmica da alma, E que nos ajuda a elevar, E às vezes, quando procuramos, De alguma forma, Distanciarmos daquelas ideias difíceis, Daquelas ideias sombrias na nossa vida, Muitas vezes buscamos a canção, Porque cantando os males espantamos, E quem canta os males espanta, E nós também conseguimos vencer, Muitas vezes, Aquelas ideias tristes, difíceis, Cansadas, Que muitas vezes, Nos tomam conta temporariamente. Mas essa poesia fala, Dessa força, Dessa energia, Dessa fé, Dessa confiança, Dessa resposta, Que estabelecemos para a vida. Mas são quantas e quantas pessoas, No mundo, Que no momento atual, Faz uma escolha equivocada. Há tantos e tantos, Que infelizmente, Diante dos sofrimentos, Diante dos desafios, Diante das provações, Que a vida vem a oferecer, Faz a opção equivocada do suicídio. Muitos, Jovens ainda, Outras vezes, Pessoas da terceira idade, Encontrando um certo vazio existencial, Acabam por recorrer, De uma forma equivocada, Esperando ser a solução, Para um problema, Que se torna ainda maior. Como nós, Entendemos na doutrina espírita, A vida, Não cessa, A vida, Não termina. Ela se dilata, E amplia, Mesmo após, A morte do corpo físico. Então, O suicídio, A morte, Nunca será uma resposta, Para a vida. É sempre um equívoco, Uma porta de saída, Complexa, Quando assim, Adotamos, Ou escolhemos. Então, É por isso que nós precisamos, Voltar a meditar, Em nossas vidas, E quando nós, Deparamos, Tantas vezes, Com as situações, Difíceis, Com as situações, Complexas, Com os desafios, Com os impedimentos, Muitas vezes, Nós nos reerguemos, E falamos, Por que eu estou sofrendo? Por que Deus permite, O sofrimento, Na minha vida? Por que esse sofrimento, Está acontecendo comigo, Nesse instante? E nós, Podemos superar, Essas dificuldades, Sentimos que podemos, Quando nós temos, Um exercício, Do raciocínio, Quando nós buscamos, A ajuda devida. Mas, Infelizmente, Muitos daqueles, Que recorrem, A saída, Pelas forças do suicídio, O fazem, Porque estão passando, Por um tipo, De, Transtorno mental, De dez suicídios, Nove, São relacionados, A um transtorno mental, E sete, Estão relacionados, A depressão, Então, Nós vivemos hoje, Uma situação, Em que, Poderíamos prevenir, Poderíamos evitar, Muitas dessas atitudes, Se tivéssemos, O acompanhamento, Se tivéssemos, A assistência médica, Que antecedesse, Aquela situação, Que essa intervenção, Pudesse, De alguma forma, Dar suporte, A aquela que passa, Por um transtorno mental, E dizemos assim, Porque, Ainda existe, Na nossa sociedade, Um grande preconceito, Em relação ao socorro, Psiquiátrico, Ou psicológico, Nós, Facilmente, Vamos ao médico, A cardiologista, A gente sai de lá, Recebe uma medicação, Ah, Eu estou tomando um remédio, Para pressão, Está ajustando, Tudo bem, A gente fala, A gente fala com naturalidade, Ah, Eu fui ao médico, Agora estou tomando um medicamento, Para controlar a glicose, Quero evitar diabetes, E você, Diz isso naturalmente, E tantos e tantos tratamentos, Mas quando se trata, Dos assuntos ligados, A psiquiatria, Ou a psicologia, Todos, A gente vê uma movimentação ainda, De dificuldade, De tratar o tema, E muitos tentam, Então, Se afastar, Dessas clínicas, Ou desses recursos, Por esse tipo de preconceito, A qual, Nós precisamos vencer, Porque, Não é vergonha nenhuma, Nós estarmos vivendo, Uma situação, Em que dependemos, De uma assistência psiquiátrica, Psiquiátrica, Ou psicológica, Muitas situações, Dessas, Dos transtornos mentais, Inclusive, Das depressões, É porque, Nossos neurotransmissores, Precisam estar, Reajustados, Nós precisamos, Corrigir, Os fenômenos, Bioquímicos, Que estão acontecendo, A nível cerebral, E, Para a corrição, Desses sintomas, Bioquímicos, Desses desajustes, Bioquímicos, Dos neurotransmissores, Precisamos, Do medicamento, E quando, A pessoa, Passa a tratar-se, Passa a ter, Um acompanhamento médico, Então, Ela consegue superar, Aquele momento, De maior aflição, De desespero, Quando ela acha, Que não tem saída, Para resolver, As situações, E os conflitos, Ou que não vale a pena, A viver, Então, O recurso, Psiquiátrico, O recurso, Psicológico, Ele precisa, Estar presente, Principalmente, Quando nós, Identificamos, Das pessoas, A nossa volta, Ou conosco mesmo, Aquela situação, Do desânimo, Persistente, Da apatia, Em relação, A vida, Quando nós, Olhamos, Para nós mesmos, Uma situação, Em que nos fechamos, Para todos os lados, Quando nós, Temos, Aquela tristeza, Aquela melancolia, Que não, Se, Não acaba, Ela é profunda, E nada, Nos contenta, Quando nós, Identificamos, Esse quadro, De uma, Tristeza crúnica, É um sinal, Que a gente, Precisa, Desse recurso, Psicológico, O psiquiático, E a gente, Precisa, Alcançar, Esses recursos, Na nossa atualidade, Mas tantas vezes, São situações, De tristeza, Ou de, Sofrimento, Que ocorrem, Com o nosso, Pela própria, Movimentação, Da vida, E pelas nossas, Próprias, Necessidades, De vencer, Determinados, Obstáculos, Para promover, O nosso crescimento, Então, Se sofremos, Bem-aventurados, Aqueles que choram, Porque serão consolados, Jesus, Assim pronunciou, No sermão da montanha, O sermão da montanha, Está no capítulo 5, De Mateus, E está, No capítulo 6, Sexto, De Lucas, Quando, Então, Narram os evangelistas, Que Jesus, Ao final de uma tarde, Ele estava cercado, Por uma grande multidão, Os apóstolos, Estavam ali, Tentando, De alguma maneira, Filtrar, Ou, Tentar ajudar, Proteger, A Jesus, Por causa do movimento, Da própria multidão, Quando ele, Então, Sobe, A meio monte, Abre a boca, E começa a falar, Essas primeiras, Esses primeiros trechos, Do sermão da montanha, Nos ajuda, A, Ilustrar, Uma série de símbolos, Que precisamos estar atentos, Primeiramente, Lembrar, Que era o final de uma tarde, Nos evangelhos, Quando nós separamos, Dia e noite, Eles tem símbolos diferentes, O dia, É para o trabalho, O dia, É para a aprendizagem, O dia, É para a preparação, É quando nós, Dedicamos-nos, A fazer, É, A robustez, Muscular, A nossa robustez, Mental, É quando nós, Dedicamos, Para, Um determinado, Tipo de tarefa, Um determinado, Tipo de desafio, Um determinado, Tipo de provação, É como o atleta, Que está preparando, E está treinando, Sempre, Para as olimpíadas, Ou o jogador de futebol, Que todos os dias, Levanta, E treina, Para poder participar, De uma partida, Ou é, Um músico, Que todos os dias, Também treina, E se esforça, Para fazer, Uma apresentação, Um concerto, Então, É o dia, Que nos permite, Então, Nós temos que aproveitar, Esses momentos, Rósios, Na linguagem de Emmanuel, É, Das nossas existências, Para essa aprendizagem, Porque, Quando chega o período da noite, Que é o período da aprovação, Que é o período do dia, Das olimpíadas, É o dia do jogo, É o dia do teste, Para o estudante, Quando chega o período, Em que o desafio surge, Na nossa vida, Nós estamos preparados, Ou melhor, Adaptados, Ou estamos com as melhores, Condições, Para ter as melhores, Respostas, E vivenciarmos, Esse desafio, Superar, Esses desafios, Por mais difíceis, Que eles surjam, Sabendo sempre, Que após, A qualquer noite, Venham a alvorecer, E teremos, Um novo dia, E um novo começo, Também, Essa passagem, Nos fala, Que os discípulos, Estavam ali, Em volta de Jesus, E a multidão também, Então, Os discípulos, Faziam um papel ali, Auxiliar, De intermediário, Mas Jesus, Toma uma posição, Ele sobe, A meio monte, Porque, Ele está, Nos ensinando também, Que nós, Nós já somos capazes, De falar diretamente, Com a divindade, Nós não precisamos mais, Dos intermediários, Apesar dos intermediários, Terem um papel, Muito importante, De facilitadores, De referência, De apoiadores, Mas todos nós, Toda a humanidade, Está convocada, E está preparada, Para estabelecer, Um contato direto, Com Jesus, Sem precisar, Deste intermediário, E ele sobe, A meia montanha, Por que ele sobe, A essa altura? Não tão alto, Mas ele se eleva, Ao solo, Por que? Quando vamos tratar, De assuntos, De espiritualidade, Nós precisamos, Sair, Do plano horizontal, Nós precisamos, Sair, Dessa condição, Material, Quando nós vamos, Tratar, De um assunto, Tão importante, Nós precisamos, Recorrer, Ao nosso, Super, Consciente, Que é o plano, Dos nossos objetivos, Dos nossos projetos, É o local, Onde colocamos, Nossos ideais, Não é assim, Que a gente faz, Na vida, Quando nós temos, Um tema, Importante, Para tratar, Com uma outra pessoa, O que a gente faz? Escolhe o momento, A gente escolhe, A situação, A gente escolhe, A gente escolhe, Colocar, A pessoa, A par, Então a gente ajusta, Para que a gente possa, Trazer a pessoa, Junto com a gente, Para aquela conversa, Ou seja, Na linguagem comum, Trazer a pessoa, Para a mesma página, A mesma coisa, Quando nós vamos, Tratar de espiritualidade, Eu preciso, Deixar de lado, As coisas, As coisas corporais, As coisas do mundo físico, As coisas que são materiais, E que estão, Preenchendo esse mundo sensório, Para mergulhar, No meu super consciente, E poder, Então, Estabelecer, Uma proposta, Daquilo que são os meus ideais, Dos meus objetivos, Mais superiores, Dos meus sentimentos, Mais nobres, E quando, Então, Jesus sobe a meu monte, É para nos exemplificar, Que ele vai falar, De temas, Que não são, Do mundo horizontal, Ele não está, Falando agora, Para o homem comum, Ele não está, Falando para esses seres, Que estão, Temporariamente, Vivendo a experiência física, Ele vai falar, Para o espírito, Imortal, Ele vai falar, Para as nossas almas, Então, É neste processo, Que ele se coloca ali, E o evangelista, Então, Narra, Que ele abre a boca, E começa a falar, Mas é óbvio, Que você precisa abrir a boca, Para falar, Então, Essa passagem, Nos remete a um outro trecho, De Jesus, Quando nos diz, E ensina-nos, Que a boca fala, Daquilo que o coração, Está cheio, Então, Mostra-nos, Mostra-nos, Que naquele momento, Jesus vai abrir, O seu coração, Então, O sermão do monte, É um sermão, Que é o ápice, Do evangelho, Nem lhes estão contidas, As chamadas, E conhecidas, Bem-aventuranças, São nove, Bem-aventuranças, Sete, Bem-aventuranças, Correspondem a virtudes, E duas, As duas últimas, Bem-aventuranças, Estão associadas, Ao testemunho, Dos cristãos, Então, Nessa proposta, De estudar, As bem-aventuranças, É, Nós vamos, Então, Ao momento, Em que Jesus, Diz a multidão, Bem-aventurados, Aqueles que choram, Porque serão consolados, A partir daí, Homens, Mulheres, Aquelas pessoas, Que seguiam Jesus, Que acompanhavam seus passos na terra, Pessoas sofridas, Pessoas com diferentes tipos de traumas, Deficiências, Fissuras emocionais, Vivendo experiências físicas, Difíceis, Doenças físicas, Imorais, Quando ouviram as palavras, Que diziam, Bem-aventurados, Os que choram, Os olhos se encheram de lágrimas, E finalmente puderam, Expressar, Por meio das lágrimas, As dores que passavam, E que estavam represadas, Em suas vidas, Em seus sentimentos, E puderam fazer, Então, Expressar-se, E extravasar, Nessas emoções, Porque de todos os animais, Somente o ser humano, É capaz de chorar, Lágrimas, Então, Nós, Vimos naquele instante, Jesus dando a permissão, Para que a gente extravasasse, Por meio das lágrimas, As dores, E as aflições, Que passavam a ser, Ali, Abençoadas, Porque a representação, Da luta, Do esforço, Do objetivo, Da dedicação, Bem-aventurados, Aqueles que choram, E as lágrimas, Dos que lutam, Dos que se esforçam, Estavam ali, Presentes, Naquele momento, Mas sabemos que existem, As lágrimas, Da revolta, A lágrima, Da raiva, A lágrima, Do ciúme, A lágrima, Do que está passando, Por um momento, De, Medo, São outras lágrimas, Mas todas, Decorrem das expressões, De nossas emoções, E muitas vezes, Ao longo de toda a humanidade, Quantas vezes, Fomos reprimidos, A expressar nossas lágrimas, Às vezes a pessoa, Chega, Até nós, E começa a chorar, Em vez da gente, Tentar, Deixar a pessoa, Extravasar o choro, A lágrima, A gente já corre, E a busca um lenço, Como a dizer, Para de chorar, Guarda as suas lágrimas, Esconda as suas lágrimas, E nós vivemos, E nós vivemos, E nós vivemos, Numa sociedade, Em que muitas vezes, Nos vemos assim, Quando as lágrimas, São bênçãos, De nossas almas, Extravasando, Os conteúdos, Que precisamos, E quando choramos, Iniciamos, Nosso próprio papel, Nosso próprio papel, Processo, De cura, Porque extremamente são, O processo das lágrimas, E o que significa, Bem-aventurados, Aqueles aflitos, Que choram, Porque serão consolados, Allan Kardec, Vai estudar, Esse tema, No capítulo 5, Quinto, De o Evangelho, Segundo o Espiritismo, E quando nós vamos, Na introdução, Do Evangelho, Segundo o Espiritismo, Exatamente no primeiro parágrafo, Allan Kardec, Faz uma explicação notória, Ele começa dizendo, Que os ensinos, De Jesus, Podem ser divididos, Em cinco tópicos, Fatos relativos, Ao seu cotidiano, As suas, É, Os seus milagres, Predições, Itens, Que podem ser, Colecionados, Pelas igrejas, Para estabelecer, As linhas, Novimáticas, E o quinto, Seriam, Os ensinamentos, Morais, Ele nos diz, Que os quatro, Primeiros tópicos, Eles são, Objetos, De muitas discussões, De muitas contendas, No entanto, Quando nós, Tratamos, Dos ensinos, Morais de Jesus, Cristãos, E não cristãos, São nãnis, Em perceber-lhe, O valor, E a inigolável, Beleza, E amor, Contido, Nas suas palavras, A qualidade, Dos seus ensinos, Isso não se discute, Todas as religiões, Elas mesmas, Apoiam, E dão suporte, Por isso, O evangelho segundo o espiritismo, Allan Kardec, Selecionou, Em especial, As passagens, Do sermão do monte, Porque é o sermão, Dos ensinos morais, Então ele seleciona, Os trechos, Desse sermão do monte, Para servir de base, Para o comentário, Dos espíritos, Mas algo interessante, Porque Kardec, Era um pedagogo, E a sua didática, Então vai preparar, Esse trecho, Esse capítulo, Para ser estudado, Após, Quatro outros capítulos, Como a nos dizer, Que nós precisamos, Ter um alicerce, Do conhecimento, De quatro outros capítulos, Para chegarmos, A este ponto, De entendermos, Bem-aventurados, Os aflitos, Então vejamos, O primeiro capítulo, De o evangelho segundo o espiritismo, É, Não vim destruir a lei, E nesse capítulo, Então, Allan Kardec, Organiza, Uma série de ensinos, Trazidos pelos espíritos, Por Jesus, E os seus próprios comentários, E nos ensinam, Que Jesus, Não veio destruir as leis, As leis, Elas sempre existiram, E foram organizadas, À medida que as civilizações, Elas foram avançando, As leis, Digamos assim, Nos campos religiosos, Eles sempre, Marcaram, O crescimento, Evolutivo, Das civilizações, Sejam, Um aspecto macro, Como, Três grandes, Marcos, De transformação, De amadurecimento, E esse, No esquema macro, Nós podemos perceber, A lei mosaica, Que foi a primeira, As primeiras leis, Que vieram, Para a civilização ocidental, Depois tivemos, A lei de amor, Trazida por Jesus, E a terceira revelação, Que são os ensinos, Dos espíritos, Então, Três marcos, Desse processo, De maturidade, Mas, Igualmente, Nós podemos perceber, Ao longo, De toda a história, Em diferentes culturas, De diferentes povos, De diferentes locais, Que missionários, Vieram, Reencarnaram, E serviram, De faróis, De luzes, De guias, Para que, A humanidade, Sempre tivesse, Suas referências, E termina, Este capítulo, Ele nos trazendo, A lição, Sobre a, A aliança, Entre a ciência, E a religião, E por que, Precisamos, Dessa aliança, Para nós nos livrarmos, Do conjunto, De misticismos, Que nós carregamos, E que tem, Atrasado, Tanto, A nossa evolução, Enquanto, Carregarmos, Conosco, O conjunto, Das ideias, Místicas, Nós não vamos, A avançar, Dentro do nosso processo, De amadurecimento, De evolução, Principalmente, Nos seus aspectos, Religiosos, Então, A ciência, Ela joga luz, E esclarece, Fazendo com que a gente vá, Deixando para trás, Aquilo que é alegoria, Aquilo que realmente, Não importa, Que fazia parte, De um culto externo, Para nós, Acessarmos, Nossas preocupações, Nossos estudos, Nossa dedicação, Aquilo que é fundamental, Igualmente, Para nos dizer, Que como, No processo antropológico, Nós desenvolvemos, Primeiramente, As emoções, Nós viemos tratando, Muitas e muitas questões, Na nossa vida, Prioritariamente, Por via das emoções, E as vezes, Essas emoções, Desequilibradas, Descontroladas, Tomam, As decisões, Na nossa vida, Sem criar inteligência, Sem que o raciocínio, Sem que a razão, Coopere e ilumine, Então, As vezes, Num ato de cólera, As vezes, Num ato, De tristeza profunda, Nós tomamos decisões, Equivocadas, E esquecemos, Da importância, Da razão, Que a consciência, Nos iluminou, A partir do momento, Que chegamos ao estágio, De espíritos, E que precisamos, Aplicá-la, Avaliá-la, Avaliar as situações, E as circunstâncias, Para fazer as melhores escolhas, No capítulo 2, No capítulo 2, Nós temos, Meu reino, Não é deste mundo, E aí, Nós temos, Um ensinamento, Que se torna, Extremamente fundamental, Ainda na atualidade, Nós temos, Muita dificuldade, De entendermos, Quem é Jesus, E porque, A gente, Traz essa dificuldade, A gente, Muitas vezes, Tenta colocar, Jesus, Dentro da nossa métrica, Dentro daquilo, Que a gente, Consegue compreender, E tentamos, Limitar, Enquadrar, Fechar Jesus, Dentro de determinados, Conceitos, Estabelecidos, Era como, Se a gente, Tentasse, Medir a distância, De ócula, Para São Paulo, Usando uma régua, De 30 centímetros, Dessa réguazinha, Que a gente comprou na papelaria, Então, Você quer, Medir, Uma distância, Dessa dimensão, Usando um instrumento, Inadequado, Nós somos, Espíritos, Imperfeitos, Estamos, Muito distantes, Da possibilidade, De aplicarmos, Essa métrica, Que nós temos, Esse nível, De consciência, Pelo que nós, Já alcançamos, Para entender, Jesus, Em toda a sua dimensão, E é por isso, Que muitas vezes, Vemos tantos debates, Tantas discussões, Sobre Jesus, Humano, Sobre Jesus, Histórico, Jesus, Político, E perdemos Jesus, Jesus, Então, Nós precisamos, Entender, Jesus, Como esse, Espírito, Maior, Guia e modelo, Da nossa humanidade, Mestre, Por excelência, Que, Nos instrui, E que se muitas vezes, Nós não compreendemos, O ensino, Precisamos nos dedicar, Para estudar mais, Para compreender, Mais a frente, Na vida, Tantas vezes, A gente se depara, Com temas, Que a gente não entende, De imediato, Mas passado, Um determinado momento, Você tem uma clareza, E é essa a proposta, Da doutrina espírita, Meu reino, Não é deste mundo, Nos esclarece Jesus, Esclarece, Que seu reino, Não virá, Com expressões, Exteriores, Mas ainda hoje, Temos muitos, Esperando, Que Jesus, Se estabeleça, No mundo, E faça, Uma transformação, Material, E tome conta, Como se fosse, Um grande rei, Soberano, A tomar conta, De todo o globo, Quando ele, Quando ele nos diz, O reino de Deus, Está em vós, E nós esperamos Jesus, Nas suas expressões, Exteriores, É porque, Até então, Até a época de Jesus, Todas as leis, Estabelecidas, Elas foram feitas, De fora, Para dentro, Com Jesus, A lei surge, De dentro, Para fora, Então, É uma grande, Transformação, E então, Contramos no final, Desse capítulo, Uma mensagem, De uma rainha, Que havia sido rainha, Aqui na terra, Traduzindo, Que a verdadeira, Realeza, É Jesus, Então, Por mais, Belas, Que sejam, As filosofias, As histórias, As propostas, A ciência, Os espíritos, Com as suas experiências, E após, Desembarassarem, Do corpo, De carne, São unânimes, Em nos dizer, Que somente, Há um mestre, Um guia, E um modelo, Chamado Jesus, Não nos equivoquemos mais, No terceiro capítulo, Encontramos, Há muitas moradas, Na casa, De meu pai, E então, Vamos, Olhar, Este universo, E sair, Daquela situação, Do homem, Que olha, Para o próprio umbigo, E pensa, Que o mundo, Gira, A sua volta, E se nós, Olharmos, O globo, Talvez, Uma noite, Bonita, Como a gente, Às vezes, Tem aqui em Auckland, Nós podemos ver, Essa bóveda celeste, Repletada, Repletada, De estrelas, E podemos lembrar, Que somos, Temos nesse universo, Mais de 100 bilhões, De sóis, Imagine a dimensão, De tudo isso, E nós estamos, No pequeno, Pontinho, Então, Quando nós falamos, De muitas moradas, Na casa do pai, É porque, Além, Das diversas moradas, Que nós já observamos, Aqui no mundo, Principalmente, É nós, Que viemos do Brasil, E estamos aqui, Na Nova Zelândia, Uma outra morada, Mas sabemos, Também, Que além, Dessas moradas, Físicas, Há uma morada, Espiritual, E aí, Nós temos, Dentro da revelação, Espírita, Por exemplo, O livro Nosso Lar, Nos revelando, A existência, Dessas moradas, No mundo espiritual, Então, O espiritismo, Nos traz, Uma proposta, Um esclarecimento, Sobre o que é, O plano espiritual, Aquilo que, Antes, Nós não tínhamos, Em outros segmentos, Religiosos, Há muitas moradas, Na casa do pai, E chegamos, Ninguém, Poderá ver, O reino de Deus, Se não nascer, De novo, E aí, Surge, Além da lei, De amor, Uma outra, Instrução, Uma outra, Chave, Essencial, Para nós, Abrirmos, Realmente, O entendimento, Dos ensinos, De Jesus, E da providência, E da justiça divina, Que é a reencarnação, Aprendemos, Então, Que nós, Não surgimos, Com o corpo físico, Mas vivemos, Diversas vidas, Com alguém, Que nos dá, A oportunidade, De crescer, Porque não poderíamos, Num lance só, De uma existência, Corpórea, Tão curta, Fazer, Revoluir, Nossos espíritos, E nos desembaraçarmos, Das nossas imperfeições, E iluminarmos, A nossa ignorância, Então, São várias, Vidas, Que fazemos, Mergulhando, Tantas vezes, Quando forem, Necessárias, Para estabelecer, O nosso progresso, Evolutivo, E estamos, Atualmente, No estágio, Que nós chamamos, De plano, De provas, E expiações, Porque ainda, Somos espíritos, Imperfeitos, Por mais, Que muitos, De nós, Aguardemos, Do mundo, E dos outros, Ou de nós mesmos, Perfeições, E as vezes, Temos tanta dificuldade, Em lidar, Com as situações, Mas, De fato, Estamos, Num mundo, De imperfeitos, Estamos, Todos, Aprendizes, Dentro, Deste planeta, E aí, Nós chegamos, Ao capítulo, Bem-aventurados, Os aflitos, E aí, Nós podemos, Nos perguntar, Por que sofremos? Por que motivos, Nós estamos, Passando, Por determinadas, Situações, Em nossas vidas, Tão difíceis, Tão embaraçosas? Porque, Quando eu olho, O mundo, Eu acho, Que este mundo, Está dividido, Ou, Cada pessoa, Recebeu, Uma cota, Uma parcela, De dor, De sofrimento, Mas, Quando observo, Bem, Parece, Que há pessoas, Que receberam, Mais sofrimento, Que outras, Que essa cota, Não está, Corretamente, Dividida, Porque, Há crianças, Mals saídas, Do ventre, Da mãe, Que se deparam, Com provações, Há crianças, Que nascem, Com cardiopatias, Problemas renais, Há crianças, Que nascem, Com deformidades físicas, Às vezes mentais, Com síndromes, E então, Desde aqueles, Primeiros momentos, Sem que ele, Tenha dado tempo, Para errar, Sem que ele, Tenha tido tempo, Para pecar, Aquela pessoa, Já está ali, Tendo a sua cota, De sofrimento, De dor, E quando eu, Observo a vida, Eu vejo, Mães e pais, Perdendo seus filhos, Ali, Na infância, Na adolescência, Por motivos, De uma doença, De um acidente, De uma pandemia, De um enchente, E aí, Eu observo, Que esse mundo, Parece que, Há injustiças, Porque alguns, Recebem tanta dor, E tanto sofrimento, Quando buscamos, Recursos, Nas filosofias, Materialistas, Que enxergam, A vida, Como algo, Definitivo, Do, Bêncio, Ao túmulo, Não encontramos, Significado, Para dar, Uma resposta, Quando buscamos, Algumas filosofias, Religiosas, Nos deparamos, Às vezes, Com a resposta, Superficial, Sofra agora, Para ser feliz, No futuro, Se você, Sofrer, Aqui neste mundo, Você, Entrará, No paraíso, Mas parece, Que o ticket, Para o paraíso, Tem um preço, Diferente, Porque tem pessoas, Que renascem, E tem tantas, Facilidades, Tem tantas, Oportunidades, Tem tantas, Coisas, Disponíveis, Enquanto, Outras, Se veem, Em terríveis, Limitações, Às vezes, Chegam a passar, Fome, Neste planeta, Então, O ticket, Para o paraíso, Para esse hotel, Cinco estrelas, No futuro, Não é o mesmo, Para todas as pessoas, Por que esse preço, É tão diferente? E então, Em 1857, Quando, O espiritismo, Veio, A luz, Pelo trabalho, De Allan Kardec, Com, O livro dos espíritos, Nós começamos, A entender, Os ensinos, E as revelações, Trazedas pelos espíritos, Que começaram, Então, Derramar luz, E trazer clareza, Para as nossas, Nossa vida, Então, Quando nós vimos, Essa, Esses ensinos, Nós percebemos, Então, Que, Nós poderíamos, Dividir, Os sofrimentos, Em causas, Atuais, Das nossas, Aflições, Porque, Há muitas, E muitas, Situações, Nas nossas, Vidas, Que, As aflições, Ou, As dificuldades, Ou, As dores, São causadas, Justamente, Por aquilo, Que a gente, Fez, Nesta própria vida, Pela, Teimosia, Às vezes, Pela, Preguiça, Pela, Imprudência, Das nossas, Atitudes, Sabe, Quando você, Vai, Fazer uma viagem, E você, Coloca lá, No GPS, Ou, Pega um mapa, E vai falar assim, Eu vou daqui, Para a rotura, E aí, Quando, Você, Vem ali, Um trajeto, Você fala, Ah, Não vou pegar esse trajeto, Esse também não, Esse também não, Eu vou fazer o meu trajeto, Nem vou olhar o mapa, Vou fazer o meu trajeto, E aí, Você decide fazer o seu trajeto, Você pode fazer, Mas quais os caminhos? Quais os descaminhos? Quais as dificuldades que vão surgir neste roteiro? Você não sabe, E terá que resgatar essas consequências, Será que responsabilizar-se pela sua escolha, Então são muitas e muitas situações na nossa vida, Que apesar dos avisos, Apesar das placas, Apesar dos GPS que acontecem, Que estão disponíveis, Nós fazemos escolhas, E escolhas, Às vezes, Às vezes, Às vezes, Às vezes, Às vezes, Às vezes, Não fazemos com o intuito de desafiar, Por exemplo, Um status quo, Mas a gente faz pela tenusia, Pela nossa rebeldia, Porque nós somos diferentes dos animais, Se a pessoa era um gato, Gente, O gato é irritantemente um gato, Porque ele age, Da forma que um gato tem que agir, Sempre, Porque todos os seus comportamentos, Já estão ditados pelo seu instinto, Apesar dele ter suas personalidades, O gato sempre terá um comportamento, Já definido pelo seu instinto, Ele não faz opções, Então se você colocar para um gato, Comer halpiche, Ele vai morrer de fome, Mas não vai comer o halpiche, E se você colocar para uma pomba, Um pedaço de bife, Ela vai morrer de fome, Mas não vai comer o bife, Mas nós, Seros humanos, Somos diferentes, Nós fazemos as nossas escolhas, Nós temos algo chamado livre-arbítrio, Então se eu precisar, Eu como halpiche, Que a gente aqui chama de vez em quando de linhaça, Mas a gente come, E as vezes se precisar, A gente lança a mão de outros recursos, Mas a gente faz escolhas, A gente não segue os nossos instintos, Somente, E porque fazemos essas escolhas, Muitas vezes trazemos, Essas consequências, Já nessa própria vida, Então a grande maioria, Talvez, As nossas problemas, Eles surgem, Devido, As nossas próprias escolhas, Aquilo que nós definimos, Em fazer, E as vezes nisso, Surgem sofrimentos, As vezes sofrimentos, Por não ter, Não é engraçado sofrer, Por aquilo que não tem, Mas tem gente que sofre, Por aquilo que não tem, Você sempre pensa que a gente sofre pelo que tem, Mas as vezes você sofre pelo que não tem, Então tinha uma moça, Lá no Rio Grande do Sul, Em Porto Alegre, E o Divaldo Franco, Naquela época, Ele viajava constantemente, Todos os anos para Porto Alegre, Ele encontrou com essa moça, E ela jovem ainda, Eles conversaram, Ele tinha feito uma palestra, Sobre a felicidade, Ela veio conversar com ele, E disse, Divaldo, Eu não sou feliz, Porque você veja, Para eu ser feliz, Eu tenho que me formar, Eu ainda não consegui me formar, Não tenho uma profissão, Eu vou ser só feliz, Quando eu tiver uma profissão, O tempo passou, E aquela jovem, Conseguiu o seu diploma, Encontrou com ele, Olha, Conseguiu o meu diploma, Contou para ele, Ah, Que felicidade, Agora você está feliz? Divaldo, Eu só posso ser feliz, Quando eu me casar, Não tem como você ser feliz, Sem ter se casado, Você precisa se casar, Então, Eu só posso ser feliz, E aí, Passa o tempo, Divaldo volta lá, Ao longo da sua história, Em Porto Alegre, Encontra com ela, Divaldo, Divaldo, Eu me casei, E ele, Ah, Madame felicidade, Agora sim, Você se casou, Você será feliz? E ela diz, Não, Porque você imagina, Divaldo, Se você casa, Você quer ter casa, Não tem alegria, Morar com a sogra, Você precisa ter uma casa, Eu só vou ser feliz, Quando eu tiver casa, E aí, O tempo passa, Divaldo volta lá, Ela já tinha conseguido uma casa, E aí, Ele acha, Agora sim, Você é feliz, Não, Divaldo, Eu vou ser feliz, Quando eu tiver filhos, Porque casamento sem filhos, Sem os rebentos, Criança é o que nos alegra, Se eu não tiver criança, Eu vou ser feliz, E aí, Passa o tempo, O Divaldo volta, A Porto Alegre, Madame felicidade, Me diga, Como está? Divaldo, Eu estou bem, Eu estou com meus filhos, Agora eu tenho este, Eu tenho aquele, São dois filhos, Etc, E então, Minha filha, Você está feliz? Não, Divaldo, Não estou feliz, Porque você imagina, As crianças em casa, O tempo todo, Tem as férias, Eu vou ser só feliz, Quando eu tiver, Uma casa de praia, Porque quando eu tiver, Uma casa de praia, A gente pode se divertir, Então ela era escrava, Daquilo que não tinha, Ela nunca estava contente, Com aquilo que já conquistou, Ela estava sempre aguardando, Ficar feliz, Com algo que ela ainda, Não possuía, Outras vezes, Nós somos, Sofremos pela nossa impermanência, Porque se a gente deposita, A nossa felicidade, Ou as nossas buscas, O nosso centro da vida, Em coisas que vão transformar, Vamos sofrer frustrações, Se a beleza, É algo a que eu prezo, E eu quero, A todo momento, Prezar a minha beleza, A minha juventude, Eu vou sofrer muito, Porque é natural, O processo do desgaste, Da oxidação, Da nossa pele, Do desgaste, Do corpo físico, E é então, Aquela pele linda, Maravilhosa, Da juventude, Vai se modificando, Ao longo da vida, Se nós entrarmos, Se nós entrarmos, As nossas vidas, Num determinado, Contexto, Num determinado, Conteúdo, No dinheiro, É possível, Que tenhamos frustrações, Porque haverá, Situações, Que o dinheiro, Muda de lugar, Muda de tono, E se a minha vida, É somente o dinheiro, Ou é somente o trabalho, Ou é somente, A minha profissão, Eu passo a ter determinadas, Frustrações, Porque estou, Centrando demais, Minha vida, Em conteúdos, Que se transformam, Vocês já perceberam, Coisas interessantes, Na vida? É que a alegria, Ela vai mudando, E ela muda, Muito rapidamente, Por exemplo, A gente, Gosta de viajar, E gostamos muito, De sorvete, Então, Quando, Aquele verão, Aquele calor, O que a gente faz? Está viajando, E aí, De repente, Vê aquela placa, Aqui na Nova Zelândia, Sorvete, Ice cream, Com frutas, Frescas e tudo mais, Vai te preparar na hora, Agora, Vamos descer, E vamos, Lavar a égua, Vamos tomar sorvete, Porque, Não tem maior felicidade, Que é tomar sorvete, E aí, Você toma aquele sorvete, Sente aquela alegria, Fala assim, A alegria mesmo, É tomar sorvete, E aí, Você entra no carro, Começa a dirigir, E de repente, Outra placa, Agora, Não é sorvete de morango, É sorvete de blueberry, Parava, Tomou um sorvete de blueberry, Você desce, Desce o carro, Pede sorvete, E tal, Começa a tomar, Mas não foi igual ao primeiro, Esse aqui, Tá bom, Mas não é tão bom, O primeiro, Tava tão bom, Esse aqui, Já é diferente, Mas, Por que você gosta tanto de sorvete, Mais pra frente, Você para de novo, Porque, Tem tantas bellies aqui, E a gente tem que provar de todas, E aí, De repente, Você toma o terceiro sorvete, E passa mal, Porque, Aquilo que era, Para você, A alegria, O sorvete, Ele vai se modificando, Naqueles momentos, Naquelas circunstâncias, No início, Você tinha fome, E tudo bem, Tomar uma bola, Duas bolas de sorvete, Mas depois que você já tem, Aqueles conteúdos do estômago, A segunda bola, Já não faz tanta festa assim, A terceira bola, Já está indigesta, Então, A alegria, Ela vai mudando, De posições, De circunstâncias, Então, Não há como nós mantermos alegres, O tempo todo, A vida vai ocorrer em situações, Não há como a gente ser só vitorioso, gente, Eu sou vitorioso o tempo todo, Todos os dias, Porque, Essas situações da nossa vida, Vão acontecer, De vez em quando estaremos, Naquele ápice da alegria, Ou outras vezes estaremos menos, Mas o importante é nós percebermos, Que a vida tem esse fluxo, Porque a vida tem trânsito, E nós vamos mudando, Aquilo que era motivo da minha alegria, Hoje, O futuro, Não vai ser mais, Porque a cada instante da nossa vida, Tem algo que vai nos construir, Nesta alegria, Então, Para nós mantermos nossa motivação, Precisamos ir adaptando, Precisamos estar sempre relacionando, Pontos que vão estabelecer as alegrias, Descobrir essas alegrias, E descobrimos mais as alegrias, Quando nós somos verdadeiros conosco mesmo, Toda vez que eu estabeleço, Uma conexão de verdade, Comigo, Eu me sinto feliz, Eu me sinto alegre, Porque eu estou sendo eu mesmo, E todas as vezes, Que eu me projeto, Que eu disfarço, Que eu crio, Máscaras, Ou situações, Aquilo, Me mina, As energias, Me desgasta, E esse desgaste, Traz as suas frustrações, Então, Na vida, Temos causas atuais, Das nossas aflições, E temos também, As causas, Passadas, As causas pretéritas, Das nossas aflições, Porque, A gente não vai ao médico, De vez em quando, Quando você tem algum probleminha, Alguma dor, O que você faz? Doutor, Eu preciso resolver isso, Isso aqui não está funcionando bem, No meu corpo, Eu preciso fazer uma cirurgia, E eu pergunto, Você quer fazer uma cirurgia? Ah, quero sim, Eu vou fazer a cirurgia, E aí você vai todo contentinho, Para fazer a cirurgia, Vai resolver o problema, Como reencarnar, E a hora que você se depara, Vem lá, O anestesista, Com agulha desse tamanho, E você fala, O que? Eu pedi, Para resolver o meu problema, Agora você está trazendo essa agulha, E depois, Surge um bisturi, Então não há como resolver as nossas questões, Principalmente aquelas que nós ainda deixamos desajustadas, Sem a ajuda do bisturi, E por isso muitas vezes nós reencarnamos, Como consequências de experiências passadas, Com equívocos do nosso passado, Pedindo o cirurgião, Que é a vida, Fazer essas pequenas cirurgias, Fazer esses pequenos ajustes, Na nossa existência, E às vezes esses conteúdos, São dolorosos, São diferentes daquilo, Mas saibamos algo, Que é muito importante aqui, Refrisar, E passar, Toda vez que estamos sofrendo, Já estamos solucionando os nossos conflitos, Já estamos solucionando os nossos problemas, Já estamos nos libertando, Todo sofrimento, Toda dor, É um processo que se estabelece, Na nossa saúde, Espiritual, Mental, Física, Emocional, Nós estamos num processo de crescimento, De resolver esse problema, Porque quando eu olho outros, Que não estão passando por essas dores, É porque talvez, Essas pessoas não se embaraçaram, Como eu me embaracei, Ou talvez, Elas ainda nem chegaram lá, Ainda elas nem começaram o processo, Deslibertação, Estão ainda lá atrás, E vão ter o momento, Né, Dessa chegada, Então, A vida, Nos oferece essas oportunidades, De recomeçarmos, De refazermos, De estabelecer, Novos parâmetros, Então, Em vez da gente perguntar, A Deus, Por que isso está acontecendo comigo, Por que eu estou fazendo esse sofrimento, Talvez a gente pudesse fazer, O que esse sofrimento está querendo me dizer? Por que eu estou vivenciando essa experiência? O que essa experiência está trazendo para mim? O que eu perdi? Que ela está faltando para eu conhecer a mim mesmo? Porque toda essa experiência fala de você, Você aqui, hoje, É a melhor versão que você tem, De todas as vidas, De todas as experiências, E, então, Quando algo acontece, É algo que está te revelando aquilo que você é, Então, Prestemos atenção naquilo que sucede conosco, Outras vezes, Podemos entender, Que a vida, E precisamos entender isso muito bem, Que nós somos, Que a vida não se estende além da morte, Ela tem seu início, Estabelece, Vivemos antes do corpo físico, E continuaremos a viver após a morte, Ou seja, Somos as imortais, Quando nós reencarnamos, É como se nós tomássemos um trem, E aí, Quando você adentra aquele vagão, Estão ali seus pais, Suas mães, Seus avós, Seus parentes, E aí, Aquela festa, Mas aqueles que entraram no vagão, Principalmente aqueles dos nossos pais, Nossos parentes, Eles chegaram primeiro, E, Pela natureza das coisas, Eles vão desembarcar primeiro, E é verdade que a gente vai sofrer muito, É verdade que a partida, A despedida, Vai ser muito dolorosa, Mas quem sabe, Com a partida desses seres amados, Nós vamos poder usar desse amor, Que aprendemos com ele, Para construir outros laços na nossa vida, Se é um amor filial, Como podemos amar mais, Aqueles que são, Os idosos, Que não tem parênteses aqui, Mais aqui neste mundo físico, Como podemos socorrer aqueles que estão nas clínicas de estabelecimento, Ou nos asilos, Ou aquele parente, Aquele idoso, Que está meio isolado na família, Será que eu posso canalizar o meu amor, Em socorro a este? E se eu sou um pai, Uma mãe, Perdi um filho, Será que eu posso canalizar esse amor materno, Paterno, No socorro daqueles filhos, Que não tem pais? Na aprendizagem de aplicar o meu amor, Nessas diversas direções? Então, A vida no corpo físico, Ela não é ponto de partida, Nem ponto de chegada, Ela é somente Uma travessia, Nós estamos numa travessia, E então vamos fazer essa travessia por tempos mais ou menos longos, Cada um de nós temos um ticket, Que vamos usar nessa travessia, E vamos despedir uns dos outros tantas vezes, Mas levando conosco essa certeza, De que estão, Esses que se despediram do mundo material, Continuam sua trajetória, Continuam sua verdadeira trajetória, No mundo espiritual, E que nós, Ao reencarnarmos, Nos comportamos como aqueles, Que buscamos aqui, Um processo de transformação, Qual a nossa missão? Qual a missão do ser que reencarna? É a de se transformar, E toda transformação, Exige esforço, Vocês já viram lá a lagosta? Às vezes alguns aqui já comeram lagosta, O que é a lagosta? É um molusco, E ela tem aquela carapaça, Então quando a lagostinha surge no oceano, A natureza fez com que esse molusco, Desenvolvesse uma carapaça, Para quê? Para proteger, Porque o corpo da lagosta é muito sensível, É muito mole, Então para proteger, Criou aquela carapaça, E aí a lagosta se sente confortável, Ela se sente bem, Está tudo ótimo, Mas o tempo passa, E ela cresce, A carapaça começa a ficar apertada, E tem dor, E então ela vê que é o momento de mudar, Então ela busca um esconderijo, Ali debaixo das águas, Debaixo das pedras, Para poder trocar de carapaça, E assim como a carapaça nova, Ela volta novamente à vida, A barinha, Até que um novo ciclo surja, E uma lagosta adulta, Ela troca de carapaça, Uma, duas vezes por ano, Imagine quantos processos, Então nós também, Somos como essas, Lagostas, Vivemos muitas vezes, Sobre determinados julgos, Sobre determinadas carapaças, Mas chega um determinado momento, Que ela já não me cabe mais, Que é preciso crescer, É preciso desenvolver, É preciso seguir em frente, É preciso caminhar, E por isso, A gente tem que deixar a carapaça, Dói, Sofrido, É doloroso, Mas é preciso, Porque para a gente se auto-realizar, Para a gente crescer, Para a gente se tornar integral, É preciso a gente mudar, E é preciso a gente evoluir, Crescer, E esse é todo o sentido da reencarnação, Todos nós estamos numa lei de progresso, E nessa lei de progresso, Teremos que mudar nossas carapaças, E experimentar esses períodos, Desse esforço, Dessa superação, Para o nosso crescimento, É como alguém que está num patamar, E já precisa desenvolver, Seguir para o patamar seguinte, Mas sair do patamar que se está, E com todas aquelas pessoas, Aquelas situações, Aquelas circunstâncias, Parece difícil desapegar, Daquele estágio, Para seguir para o outro, Mas nós precisamos, Porque há em nós, Um desejo constante, De crescer, De evoluir, De a tudo superar, De vencer, E é por isso que a gente adquire forças, Em um determinado momento, Ou, Que a dor, Doa tanto, Que você decide mudar, Que você decide crescer, E você dá um passo, Para adiante, Então, Allan Kardec escreve assim, Causas atuais, Das nossas aflições, Toda deformidade de caráter, Resulta numa aflição, Toda imperfeição, Gera um sofrimento, Todo comportamento injusto, Atrai sofrimento, Para a nossa vida, Toda deficiência, Na formação moral, Trará algum tipo, De angústia, E de sofrimento, E causas anteriores, Das nossas aflições, Aqui, Do espírito de Emmanuel, No livro, Seita de Luz, Valoriza a aflição de hoje, Aprendendo com ela, A crescer para o bem, Que nos burila, Para a união com Deus, Porque o mestre, Que te propões, A escutar e seguir, Ao invés de facilidades, Do imediatismo na terra, Preferiu, Para ensinarmos, A verdadeira ascensão, Para ensinarmos, A verdadeira ascensão, A humildade da manjedoura, O imposto, Constante do serviço, A necessitados, A incompreensão, Dos contemporâneos, A indiferença, Dos corações, Mais queridos, E o supremo testemunho, Do amor, Em plena cruz, Da morte. Então, A vida, Muitas vezes, Pode nos parecer, Esse ano de lágrimas, Mas ele não é só, O sofrimento, Pelo sofrimento, A dor, Pela dor. Todos os processos, Que nós vivenciamos, E experimentamos, Ele tem um propósito, De nos levarmos, A um coroamento, Da nossa própria crucificação, Daquilo que nós colocamos, Como, O, Situações, Que promoviam em nós, Os desajustes, As imperfeições, Os problemas, E para que a gente possa, Neste processo, Ir se libertando. Então, Toda proposta de dor, Ou de sofrimento, É uma proposta também, De libertação, De melhoramento. O esforço, Que se faz hoje, É, O coroamento, Da vitória, Para o amanhã. Bem-aventurados, Os que choram, Porque serão consolados. E se nós, Já aprendemos, A chorar, E já nos sentimos, Consolados, Pelos ensinos dos espíritos, Pelos ensinos de Jesus, Talvez já possamos, Também, Consolar os outros. Certa vez, Uma mãe, Foi até o Chico Xavier, Ela havia perdido, Um filho, E o sofrimento, Dela, Era enorme. Ela estava, Totalmente, Dilacerada, Emocionalmente. E ela então, Quando encontra com o Chico Xavier, Ela simplesmente desaba, E começa a contar, As suas amarguras, O seu sofrimento, As dores, Da sua separação, Para com o filho, E toda a tragédia, Envolvida nessa separação. O Chico olha para ela, Abraça, E chora também. Porque muitas vezes, Não precisamos dizer nada, Não precisamos fazer palestra, Não precisamos fazer nenhum discurso, Não precisamos colocar nada, Senão chorar também. Expressando já o amor e o entendimento, Que já existe em nós, E que então, Acalenta e conforta, Os corações irmãos, Que seguem conosco, Aqui neste mundo, Neste planeta. Muito obrigado, E Jesus nos abençoe, Hoje e sempre. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa, Para fazer? Eu tenho uma pergunta, Breve, As pessoas que às vezes sofrem, Sofrem muito, Mas se rebelam, Essa dor, Esse sofrimento, Terá algum proveito, Ou será perdido, Se elas se rebelam, Se elas reclamam, E não aceitam o sofrimento? Ótima pergunta, Toda dor, Mesmo nos casos, Da nossa teimosia, Mesmo no caso, Da nossa rebeldia, Tem o seu valor, Porque a dor, Desgasta-nos, E desgasta-nos a rebeldia, Até que nós cansemos, E chega aquele momento, Que é o tédio, E que a gente já cansou, De tanto teimar, E então, Quando você, Desse, Cansado de tanto teimar, Você se decide, A mudar, Então, Mesmo nessas situações, A dor, É cooperativa, Desse processo, De nos fazer, Se autoconhecer, E nos, Reajustar, Obrigado, Muito obrigado a todos, Até mais vocês, Da internet, Fiquem em paz, E aí,